Fala galera, aqui quem fala é o Jão Mais uma vez, trazendo pra vocês mais um vídeo pessoal E hoje nós vamos fazer o desafio de futebol com o... Para de me dar chapéu Raquinha Para de me dar chapéu, olha pra cá meu Deus Então é o desafio de travessão Vai ser 5 chances pra cada um Se empatar vai ir pras alternadas Então é isso, vamos começar o vídeo Primeiro vai ser eu Vai Jão 1x0 Deixa eu ir pra segunda tentativa Ae Segunda tentativa Segunda tentativa não deu Curtindo né Ó Terceira tentativa Último o que? Ah são 5 né É 1x0 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 Caramba Vocês viram que eu já causei causando né Cheguei causando É, quarta tentativa Quarta tentativa penúltima Última tentativa Penei Penei Agora vamos para as tentativas do Rafinha 1x0 Rafinha vai ter 5 chances Daí mesmo Rafinha Pode começar Primeira Primeira Vai logo Vai logo Tá passando tempo Ih Rafinha vai lá buscar bola Não deu Vai rápido que o tempo tá correndo meu filho O cara só chega causando No caso Iperveno Aí eu tô com uma chateirinha Mico Mas eu tô ganhando Ah Rafinha Rafinha não acertou nenhuma até agora Vamos para a terceira É rápido Tem que ser bola de leite Nossa Vai empatar Pó empatar O cara fala que vai empatar Mó ruim Véio Agora vamos para a quarta tentativa A penúltima do Rafinha Eita Meu colar grudou na grama Ai Nossa quase que Vai rápido aí Rafinha Pô largou a gente né Vai Chuta bem embaixo dela né Quatro tentativas não conseguiu Agora o Rafinha vai para a última Tem a chance de empatar O que vai ser difícil Mas ele tem a chance Vai Rafinha Última chance Vou deixar sair daqui ó Só para me redimir ó Vai pressão no C véi Se não quiser eu ganho Depois Vou fazer três pontos Não Vai valer meia Rafinha não conseguiu E eu como sempre ganhei Porque eu sou muito bom né Então é esse vídeo galera Espero que tenha gostado Se gostou se inscreva no canal Deixa o like Favorito Gostei Cara Aperta o dedo nesse dedão Fira o dedão daí Rafinha Aparece aqui né No vídeo Não acertei Porque é difícil Difícil Fui de primeira Então é isso Espero que tenha gostado E Falou E o próximo Três toques Vai demorar um pouquinho Mas vai Então Falou Falou